Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram uma dupla de motoqueiros assaltando um homem no centro de Porto Seguro. No roubo, ocorrido na noite de terça-feira, as câmeras registram a vítima saindo de um mercadinho. O homem caminha até sua moto, estacionada perto da calçada. Quando se aproxima do veículo, ele é abordado por dois ladrões, que chegam em outra moto. Um dos criminosos desce da garupa, saca uma arma e anuncia o assalto. A vítima não reage. O bandido leva a moto. Na mesma noite, com auxílio de cães farejadores, a polícia militar localizou os assaltantes no bairro Gravatá. Os bandidos abandonaram a moto em uma rua e conseguiram fugir a pé. A PMA apreendeu drogas no local.